Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu não sei, muito bem ou certo como aconteceu Eu só sei, que o universo te escolheu Eu preciso correr, eu tenho que saber, quero conhecer, não posso perder A chance de falar com você Poder te mostrar que eu posso ser seu, fazer e criar o mundo só teu Já estou pensando em te encontrar A qualquer dia, a qualquer hora e o lugar Tá tudo certo se estiver você Posso até a lua ser o nosso lar Já estou pensando em te encontrar A qualquer dia, a qualquer hora e o lugar Tá tudo certo se estiver você Posso até a lua ser o nosso lar Eu preciso correr, eu tenho que saber, quero conhecer, não posso perder A chance de falar com você Poder te mostrar que eu posso ser seu, fazer e criar o mundo só teu Já estou pensando em te encontrar Já estou pensando em te encontrar A qualquer dia, a qualquer hora e o lugar Tá tudo certo se estiver você Posso até a lua ser o nosso lar O uh o uh o uh o uh o o Uh o o uh o uh o Oivo é o fenômeno O terror dos modinhas